E aí galera, começando mais um vídeo aqui galera, no canal Amy Pereira Hoje eu tô aqui com o Klebe e o Igor Mostrar aqui essa barragem aqui do povoado do... Da Brobeira Ó, Klebão aí Beleza Klebe? Beleza Aqui tá o Igor galera E aí Igor? Vai rentar água não, rapaz, que eu vou entrar aí pra dentro Ó os piais aí, né? Ó o galera aqui, ó O povoado de a Brobeira A barragem aqui, essa água aqui que vem de pedras altas Já acharam até ouro nessa barragem Já acharam o quê? Até ouro nessa barragem Ouro, hein? Ia mergulhar aqui na parte de baixo e mergulha não? Hã? Não tem pedra aí não, hein? Então aqui Klebe, segura aqui que eu vou mergulhar lá Ó galera Tem pedra aqui não? Ó galera, com a câmera, ó Deixa eu confirmar Tem pedra aí, Igor Tem pedra, vamos mergulhar aqui, ó Ó Vamos ali, ó Não Aqui tem pedra Onde é? Aqui, ó Entrou agora no meu ouvido Aqui, ó Bora mergulhar ali dentro do golfe Pra as pessoas verem Vai dar um pulão aqui, ó Tem pedra, véi Mergulhei de mau jeito, galera Oi Tem pedra Bora mergulhar aqui no golfe Pra as pessoas verem Galera, ó como é mergulhar no golfe Ah, massa demais Ó Massa, galera É fundo, viu? É fundo É fundo, como é que a gente vai sair agora? Ei, mano Oi Vamos pular ali, ó No pé de árvore Ah, não Massa demais Oi Vamos pular do pé de árvore ali, ó Oi Pular do pé de árvore Bora Ai, peraí Ó, galera Qual é a bola, ó Peraí, peraí Ó, galera Ó, o cobói, ó Cadê que o rio? Pega aí, meu irmão Ó Ó Ó Pegou? 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 Peraí Pegou? 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 Calma, mergulha, vai! Aqui vem aqui a água Tu vai pro lado aonde? Sabe nada assim? Tem espinho aqui não Mata demais viu galera Top Espera aí Igor, espera aí Tem pedra Não 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 vou pular não, tá doido é? Pula aqui, é raro Espera aí galera, que cheio de pedra Não, não é porque não é raro Não, é fácil de pular Me dá a câmera e eu soco Eu vou lhe filmar você pulando lá embaixo Não, é que não é de perder A questão é que No empaco ela pode Não aguentar pressão Por aí talvez tu pula Vai Eu acho que é o fino Tamo Que que esse tia fazendo beijo? Que rapaziada Por que o que eu venho aqui? Hã? Sem tempo A cor O bocão Ô Nildo! Tô aqui viu, não sei o que... Tu é doido maluco, vou cortar o pé Calma aí porque eu vou cair Espera aí, me ajuda aqui Olha o legumaço, sem acertar a subir Eu vou cair, estou aqui afogado Olha o legumaço Vai, coloca força Espera aí Mais amedrinhoso Eu era aquele macaco, posso subir um gato Oxi, está alto demais Olha pro nego lá Traz aí Não, filma aí você pulando primeiro Fica lá embaixo, estarão viu Não, me dê aqui Vem rapaz Vem cá Clube Não, vou filmar você pulando daqui é melhor Do alto, vem Clube Aqui galera, estamos pulando Vai Calma aí, vou pegar uma posição boa Isso, vai Vai Massa Massa demais Oi Ei, me espera Tô com medo galera Eita Eita Mais nunca Mais nunca É alto aí Oi Ralei meu pepo É alto aí Ralei Galera Vai Só foi um rio aqui Só foi aqui Uma filmagem aqui pra mostrar a vocês Tomando banho no rio, vem cá Boa mergulho aqui, vem Dá pra ver Vai Vai Clube Mergulhando? É Vai Galera Galera, toda hora que eu fico assoprando É pra ali pra Tirar o A A A gota d'água que fica tapando o áudio Entendeu? Vamos até ali ó Entrou água dentro do meu nariz Se você gostou desse vídeo aqui, nós tomamos banho aqui na barragem Peço a vocês que deixa o like e seu comentário Estamos aqui com o Cleb E Igor Olha galera, olha o límite que fica aqui ó E aí galera, um abraço galera E até o próximo vídeo Se gostou do vídeo Deixa o like e seu comentário Vamos tomar banho aqui agora viu Um beijo e até o próximo vídeo